São Luís, tá chegando a hora da renovação! O nome dele é Geraldo Nascimento 18-0-11 Esse, esse chega fazendo nada de conversinha Chega de cansaço, chega de aflição Geraldo 18-0-11, Geraldo 18-0-11 Geraldo, teu povo tá cansado, nós estamos do teu lado Porque ele é o melhor pra São Luís, São Luís Entende que Geraldo é o melhor Entende que Geraldo é o melhor Entende que Geraldo é o melhor Então, São Luís, o nome dele é Geraldo Nascimento Esse chega fazendo, é 18-0-11 Acorda, São Luís! Chega de ficar aflito, ele está do teu lado É Geraldo Nascimento, é 18-0-11